É extraordinariamente positivo, mais um ano de troféu e ama em Évora, desta vez a abrir o circuito. Tivemos aqui à volta de 7, 8 pessoas durante o dia de hoje a assistir a uma prova de motociclismo com todas as condições de segurança, com todo o entusiasmo e esperamos que para o ano, que a chuva, enfim, que chove um bocadinho antes da prova e um bocadinho depois, para que o público se mantenha durante mais tempo, mas de facto o balanço é extraordinariamente positivo e tudo faremos para garantir que Évora não saia do circuito de troféu e ama. Batemos um recorde de inscritos porque, bem, inscritos tivemos quase 300 pilotos inscritos, na realidade aqui só vieram participar depois 263, 67 aliás, perdão, e esse é verdadeiramente um recorde também porque são mais 32 pilotos a participar no troféu numa prova desde que nós temos o troféu há 16 anos, há 16 épocas consecutivas. E, na realidade, muito para além do número, que é importante e que marca realmente também um pouco o sucesso deste troféu, acho que a moldura humana que tivemos aqui hoje a assistir foi fora de série, eu acho que, segundo pudemos ver e alguns cálculos que fizemos, entre 5 a 6 mil pessoas estiveram aqui a assistir ao troféu, e houve um grande entusiasmo, o tempo colaborou até boa parte do dia de corridas e, portanto, tudo somado, acho que não podíamos começar da melhor forma esta 16ª edição do troféu e ama. O troféu e ama prossegue na Nazaré no próximo dia 12 de maio. Vamos lá, uma grande salva de palmas para os veteranos Moto4! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, sou Inolito. Terça-feira vou estar em BTV. Não perdê-lo, ninguém. Alta Fidelidade. Terça na BTV. A CIDADE NO BRASIL Sem fazer, obviamente, esforço. Os eventos que mereceram a nossa presença. O Veloso Palmadeira. Há uma quantidade de jogadores que vêm aqui. E hoje, quando estou ao pé deles, a comer uma frutinha. A dizer assim. O Veloso. O Veloso. Off the Record. Está convocado. Off the Record. Hoje, na BTV. No terceiro ano consecutivo, a BTV é eleita como o melhor canal desportivo de Portugal.